Vamos ver quem tá agora apagando as velhinhas e completando a idade nova hoje, os nossos aniversariantes do dia, deixa eu ver aqui ó, é a Bia Ambrósio, essa é a princesinha linda, hoje é o dia dela, parabéns Bia, que Deus te abençoe e te proteja hoje sempre princesinha, quem mais tá apagando as velhinhas hoje, deixa eu ver aí, a Lidiane também, parabéns, o Lidiane tá pensando que presente eu vou ganhar, vai ganhar um presente bom, parabéns, que Deus te abençoe e te proteja Lidiane, sucesso garota, quem mais tá apagando as velhinhas hoje, o Cauê Vinicius, esse príncipe bonitão aí também, hoje o dia é seu garota, receba o carinho da família e dos amigos, Cauê, quem mais apagando a Carolzinha, parabéns Carolzinha, felicidade, muitos anos de vida pra você princesinha, quem mais também, a Renata Belo aí, aê, Renata Belo, hoje já foi uma homenagem da Whitney Houston, né, feita pela nossa querida Ellen, então Renatinha, se prepare que hoje o dia promete, hoje é o dia, muito bem, parabéns, felicidade, muitos anos de vida, o Marcondes também, azulino aí, parabéns pra você Marcondes, paz, saúde e felicidade, a Elinha também aí, trazendo agora, recebendo o carinho da família e dos parentes aí, dos amigos, muito bem, o Jorge Guilherme também, hoje o dia é seu, pra você comemorar e aproveitar, Jorge, a Marina, essa princesinha linda também na rede aí, parabéns pra você Marininha, quem mais aí, a Albertina, parabéns Albertina, paz, saúde e felicidade hoje e sempre, quem mais tá apagando as velhinhas, a Elaine, Elaine, parabéns, sucesso, realizações hoje pra você e pra sua família, toda que vai ficar juntinho com você, outra Albertina também, parabéns Albertina, felicidade e muitos anos de vida, e a Annalice, sim, essa princesinha linda, feliz da vida, quatro aninhos, recebendo o carinho da família toda, do papai, da mamãe e da família inteira, muito bem, e a você também, então, que tá fazendo aniversário hoje, fica-se abraçado, beijado e amado por todos nós que fazemos o fenômeno, fica alerta!